Bom dia, hoje é sabadabadabadu, que beleza, hein? E hoje é dia de portuguesa, gente, todos os caminhos levam ao estádio do Pacaembu. Vamos subi-los, ah, eu quero ouvir aquele grito maravilhoso dessa torcida maravilhosa e apaixonada que é a Neonisa Fabulosa, a torcida da portuguesa, sucessores de Cabral, enfim, toda a torcida no Pacaembu torcendo, vibrando, gritando muito pra nossa portuguesa contra o Brasil de Pelotas. Vamos trazer ela de volta pra Série B, vamos trazer de volta a portuguesa pra Série B. É isso aí, torcedor, vamos trazer de volta. Vem aí o site, hein? paulosodate.com.br, que beleza, o site paulosodate.com.br com todas as novidades pra você da portuguesa diariamente, vamos atualizar todos os dias as informações da portuguesa nesse site que vem aí com o Paulo Sodate, oferecimento da LM Hotel, a sua casa em São Paulo, da Marianto Indústria de Panificação, também da JM Sacarias, da Elétrica União e você, você também pode anunciar no meu site, é só você ligar e anunciar no meu site, tá bom? Vem aí o site paulosodate.com.br. Hoje então, hein gente, ó, só o Bolt não saiu no BID, hein? Só o Bolt, o Jonathan saiu, o Willen saiu, Guilherme Queiroz saiu, tudo ok com a portuguesa no BID, só o Bolt que atrasou um pouquinho e o Diego Souza, gente, deixa eu explicar o Diego Souza, é um exame que faltou pra poder completar o contrato da Federação Paulista de Futebol. Aí na segunda-feira ele realiza esse exame, entrega o registro, o contrato da Federação Paulista, manda pra CBF e aí praticamente na terça ou quarta-feira, ou até mesmo a quinta, sai no BID e o Diego Souza também vai ficar à disposição da portuguesa na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O Bolt não saiu, portanto tá fora, ele deve entrar com o Marcelo Rosa, os dois Renans e o Francisco Alex no meio de campo. Com o Guilherme Queiroz, alô Guilherme Queiroz, faz gol pra nós, Guilherme Queiroz. Vai entrar no Comunidade, juntamente com o Hugo, nesse time. Se entrar o Michel, também pode entrar o Michel, nesse time da portuguesa que ele treinou bastante com o Michel. Então, gente, todos os caminhos levam ao estádio do Pacaembu, certo? Tô chegando aqui na Fena, de Diadema, aí depois já vamos direto pro estado do Pacaembu. Legal? Valeu? Vamos subir, Luzá! Vamos subir, Luzá! Vamos subir, Luzá!